Oi gente, tudo bem? Boa tarde! No vídeo de hoje eu vou estar explicando a vocês tudo sobre balões de números e letras diferenças de tamanho, modelos e como isso impacta totalmente na sua decoração, tá bom? Então fica ligadinho aí no vídeo que eu vou estar explicando tudinho pra vocês Vamos lá! Então, hoje nós encontramos três tamanhos de balões de números geralmente no mercado pra compra O primeiro é esse menor, que é o tamanho 16 polegadas, ele tem em média 40 cm Esse daqui tá o número 30 junto assim porque eu usei ele pra fazer um arranjo de mesa e aí eu colei o 3 e o 0 com cola quente, tá bom? Ele não vem colado não, a gente compra individualmente Esse daqui ele é bem pequenininho, então vocês observam que ele serve pra gente colar assim na parede se a gente quiser, ou fazer um arranjo de mesa, eu vou deixar pra vocês depois no vídeo até a foto do arranjo que eu fiz de mesa com esse número 30 E aí a embalagem dele geralmente vem assim ó, escrito 16, tá vendo? Ou 40 cm Esse balão pequenininho aqui de 30 cm, de 40 cm, ele não flutua com gás hélio, tá? Ele só serve pra gente encher na bombinha e aí nós temos a opção de colar no painel da comemoração com uma fita dupla face, uma fita banana ou fazer o arranjo de mesa Agora a pergunta que eu sempre recebo das minhas clientes Juliana, mas por que esse balão não flutua? Porque a quantidade de gás hélio que entra dentro do balão Não é a quantidade suficiente pra fazer o balão flutuar Porque o material desse balão ele é um pouquinho pesado Então a quantidade de gás que entra dentro dele não é suficiente pra fazer que ele fique mais leve e flutua, tá bom? Então esse tamanho aqui de 16 polegadas a gente usa somente pra colar ou pra fazer arranjo de mesa ou pra segurar também, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês o próximo tamanho, ó Já vou deixar até assim, pra vocês irem vendo a diferença de um pro outro Esse daqui é o de... deixa eu dar uma olhada Deixei a embalagem dele aqui também É o de 32 polegadas e ele tem 70 cm mais ou menos, tá bom? Esse daqui, gente, é a mesma coisa do menor, tá? Ele também não flutua com gás hélio Tá vendo que ele é bem assim... o material é bem pesado Então assim, por mais que seja um balão metalizado A maioria deles não flutua E se você forçar no dia pra encher com gás hélio O que acontece? Essas dobrinhas assim que ele tem Elas não suportam e esse aqui, ó Rasga, abre e o balão fura, tá? Então esse balão aqui também de 40... de 32 polegadas, tá? 70 cm também é a mesma opção A gente pode usar ele colado no painel Ou fazer um arranjo com a base de bolinhas E colocar em cima da mesa ou embaixo da mesa Tá bom, gente? Então esse aqui também de 70 cm não é recomendado para gás hélio A gente até tem alguns números desse que flutua Tipo, o número 1, por ele ser bem gordinho, ele flutua Só que aí o que acontece? Você vai usar o número 18 O número 1 vai flutuar e o número 8 não vai flutuar Então assim, o recomendado é Não encha com gás hélio Encha na bombinha mesmo e cole na decoração Segure ou faça um arranjo de mesa bem bonito Para usar seu balão e não perder o seu balão Tá ok? E agora eu vou mostrar para vocês o que flutua E que assim, é sucesso sempre, né? Um dos mais procurados aqui Então se for com gás hélio tem que ser esse tamanho, gente Olhem Esse é o nosso balão gigantesco de número que eu sempre falo Ele é o balão de 40 polegadas Esse aqui é o número 1 Deixa eu tentar ajeitar para mostrar a vocês Olha Tá vendo? Esse balão, ele é de 40 polegadas Ele tem 100 centímetros, 1 metro Esse balão é o balão que flutua com gás hélio de número Então se você quer aquele glamour na sua festa De um balão de número flutuante Você precisa comprar o balão de 100 centímetros, 40 polegadas Aqui a gente está observando, né? Que eu tenho o número 145 Mas é porque a cliente está fazendo 15 anos E ela vai fazer fotos fazendo aquela transição de 14 para 15 Então ela pediu 3 números, tá bom, gente? Então assim, se você quer um balão flutuante de número Você precisa comprar o balão de 100 centímetros, 40 polegadas, tá? E aí aqui, ó Embaixo eu sempre coloco uma bolinha com água fazendo peso, né? Para que chegue lá no ensaio E aí já fique tudo pronto Só a cliente fazer a utilização do produto Agora, muito importante ressaltar Que esses balões podem vir com defeito, tá? Então o que eu sempre recomendo a vocês É que vocês comprem sempre um número reserva E isso também, as mesmas descrições de flutuar e não flutuar devido aos tamanhos Serve para letras também, tá bom, gente? Então assim, é muito importante que vocês Se forem usar balões de números ou de letras Compre balão reserva No dia para quando for encher Tanto for encher no gás hélio Quanto for encher na bombinha Se o balão tiver com algum defeito Vocês não fiquem sem o número Ou sem a palavra que vocês desejam formar, né? Porque aí se é uma palavra tipo foto de formatura Administração E faltou uma letra Então vai ficar complicado, né? E no dia sempre é um feriado Um domingo não dá para repor de última hora Então procure comprar dois balões Sendo um reserva E a outra observação Que eu ia deixar para vocês também Para poder finalizar o vídeo É explicar que se você for encher o seu balão De letra ou de número Com gás hélio, né? Você vai precisar quando for fazer a compra Já procurar um fornecedor Que faça o serviço De encher os balões para você Na sua região Na sua cidade Ou também Comprar o balão já cheio Porque às vezes você vai comprar o balão E chegar no dia da sua festa Ou das suas fotos Você vai procurar a pessoa Que encha com gás hélio E às vezes de última hora Você não vai encontrar Então se você quer o balão assim Bem glamuroso Bem sofisticado Esses balões nunca saem de moda Eu já trabalho com balões há 10 anos E até hoje Eles são um dos mais pedidos Eles nunca saem de moda Se você quer ele assim flutuando Para você tirar a foto Segurando ele com a cordinha Você precisa comprar o balão De 40 polegadas 100 centímetros E encher ele com gás hélio O gás hélio é o único produto Que vai fazer o seu balão flutuar Não existe nenhuma outra misturinha Nada disso Só o gás hélio mesmo E saber o lugar Onde você vai encher Tá? Se você não for comprar o balão Já cheio do seu fornecedor É buscar aí O lugar que você vai fazer Essa compra, né? Do gás hélio Para que no dia da sua festa Ou das suas fotos Você tenha os balões assim, olha Flutuando Bem lindo Tá bom? Sem nenhum tipo de imprevisto De última hora Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não deixem de se inscrever No canal Tá bom? Se você tem dúvida Sobre algum assunto Relacionado a esses balões de números Deixem nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês Tá bom? Um beijo Tchau, tchau 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 Tchau